E aí E aí E aí E aí e eu acho que não separa muito não separar um pouco hoje Pega Arthur coloca na mesa lá Tá bom Peguei que é você Aí rapaziadinha Separa um pouco hoje ainda né Arthur Então vai Separa aí Arthur Cuide sua vida Na hora que for na sua vez você conta as suas Daí foi lá Daí ele perdeu Olha o que eu fiz Radei tudo Mas ficou ali Mas você vai ver Mas ficou para pegar ele Mas só o peixe aí Foi lá e tive que devolver Aí ó galera Uma peguei Quatro Cinco é só colar uma varinha Essa pretona também Quatro, cinco, seis, sete Peraí eu acho que pode contar Sete aqui rapaziadinha Sete, oito com a grandona Caralho, isso é bonito hein Foi quanto é agora Kevin? Acho que foi nove hein Pegou um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho Foi dez Dez Você Arthur É o Arthur rapaziada Eu disse Esqueceu Dois Três Três Tem uma dessas só que é clara Só que ele pegou sozinho Eu tava indo correndo Três Mas pra pegar Por que ninguém tinha visto Ah eu fui correr Ele já tá correndo Já tem umas mãos E mais uma vó adianta Tem uma que só Marca o lapareto Cinco Quatro As grandonas Seis Não sei Seis Outra grandona Sete Tá porra Nem tinha visto Esse peixinho ainda Oito Oito Deixa aí na mesa Caralho Doze Doze rapaziada O Arthur venceu Dessa vez O Kevin vem com nove O Arthur vem com doze Oi 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 Coiturão Doze Doze rapaziada O Arthur doze O Kevin nove É E o Arthur pegou Bastante Linha da xepa Também Passa por ali Por ali Por ali é mais fácil É rapaziada O Arthur pegou Bastante xepa De linha Também É tudo linha Boa rapaziada Chilena Chilena boa Nós foi sem chilena E voltamos Com bastante É isso aí Rapaziada Cadê a mão Cê tá trupada Mais um pouquinho Ah 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 Ah